E aí, senhores, como os senhores estão? Bem-vindos a CCXP. Opa, obrigado. Valeu. E aí, como é que tá a experiência de CCXP de vocês? Conseguiram vir mais cedo? Como é que estão? Cara, a experiência tá sendo muito boa. Já na entrada eu fui abordado por um rapaz. Que beleza. Que me chamou pra participar de uma palestra em... Falou lá em Manaus. Falei, pô, maneiro, não conheço Manaus. Mas depois eu também queria te chamar pra uma experiência de imersão na floresta. Aí eu já fui ficando com medo. Já achei que era todo um grande plano pra roubar meus órgãos. Meus órgãos não tão valendo muita coisa ainda. Fora isso, deu tudo certo. Mas às vezes é difícil... Eu passei meu contato pra ele, porque eu falei, pô, vai... A parte da palestra eu gostei, a parte da imersão na floresta... Você vai ficar dentro de uma cadeiazinha... Às vezes é difícil achar Raul em São Paulo. Imagina ser largado numa floresta, meu. Não vai encontrar nunca mais. Enfim, mas se a pessoa tiver me ouvindo, a pessoa que me convidou... E realmente ela não quiser me assassinar ou roubar meus órgãos... Eu topo ir pra Manaus, sim. Por lá ou vai pra Manaus. Não, vou pra Belém. Ah, é. Quase. Ou não. Vou pra Belém. Não sei. Não sei, não conheço Belém, mas não. Mas é, Belém. É. Em dia 7 de dezembro. Boa. Opa. Mas então, mas fala pra gente como é que foi essa transição também pra vocês irem pra TV, levar o choque pra TV. Como é que tá sendo a experiência na TV agora? Cara, assim, internamente não mudou muito porque... Uma das coisas que a gente batalhou pra... Nem batalhou porque não foi uma batalha. Que a gente pediu e foi atendido era da gente continuar fazendo o mesmo conteúdo que a gente fazia do mesmo jeito, com controle sobre o que a gente queria escrever, sobre os assuntos e tal. A única coisa que a gente não controlava era os filmes, né? Mas desde produção, edição, direção, é tudo igual como a gente sempre fez. Numa estrutura maior, mas as mesmas pessoas. Cenários mais elaborados. Agora dá pra vocês fazerem umas coisas mais loucas, né? É. O choque de cultura show aí já foi um... É, né? Já que a gente tá aqui, vamos... Vamos expandir. Vamos explodir. Explodir, acho que é o melhor. Mesmo as coisas que são diferentes, né? No caso, esse formato que foi esse ano, partiram da gente também, né? A gente que queria fazer, experimentar o que seria esse... O que seriam esses caras num programa de auditório, com algum orçamento, enfim... Com grana, com a plateia de idosos. Com grana, mas sem saber usar a grana, né? A plateia de idosos recebeu bem a ideia? Cara, foi muito louco, porque era realmente uma plateia de idosos. Não foi uma coisa... Não ia ser no gráfico, né? É, não foi computação gráfica. Eles eram realmente idosos. E eles assistiram na maneira de produzir, eles ficaram só na última diária, porque eram muitos programas e não tinha tantos momentos de interação. Embora, pra gente ter uma plateia, talvez a gente ficou com medo também, ter uma plateia o tempo todo, podia alterar a maneira... Ou o cara rir numa hora que... Tudo bem, é engraçado... Tem nada que atrapalhe o tempo do programa. É, comédia mais do que uma pessoa rindo. Isso é a pior coisa que pode acontecer pra um comediante, é a gente ficar rindo. Tá lá fazendo o trabalho dele, o cara rindo. É, atrapalha o tempo das coisas. Mas no último dia, que era o dia que teria a plateia, e aí a gente gravou as interações de todos os programas num dia só, então foi uma diária inteira que eles ficaram assistindo ao Choque de Cultura, eles acharam legal, cara. Pô, que bom. Eles gostaram muito de quebrar o cenário. É, chegou no final de quebrar o cenário, a alegria deles de quebrar um cenário. Não, teve um que falou, obrigado por essa energia que vocês deram pra gente. A energia que ele quis dizer foi uma porradaria, né, de quebrar, depredar o vandalismo. As pessoas, elas associam o vandalismo muito ao jovem, mas é porque o idoso, ele não tem mais oportunidade de vandalizar alguma coisa, entendeu? Eu acho até que o... Isso incluiu o idoso, não o vandalismo. Eu acho que um protesto hoje, aliás, até o próprio Omelete aqui, fazendo essa sugestão, podia ter uma área de demolição para pessoas de todas as idades, porque a criança é normal, dar qualquer coisa na mão dela, ela vai quebrar. O idoso... O idoso também. É, mas o idoso talvez possa quebrar ao segurar uma coisa. Mas o idoso, ele quer consertar, né? Se for um eletrodoméstico quebrado, ele vai ter o maior prazer em tentar consertar e quebrar. Então, seria um stand que ela é autossustentável. O próprio idoso quebra, já tem o idoso para consertar e aí... Se isso aqui, em vez dessas atrações todas, fosse uma grande obra, quantidade de idosos que iam querer pagar para ficar observando as pessoas trabalhando, ia ser um grande sucesso. Ia ser uma coisa acima da média. Senhores, eu queria fazer uma pergunta para vocês também, pensando nos personagens. Será que eu posso perguntar para os personagens também? É, eles não vieram, mas pode. Não vieram. Posso perguntar. O que eles responderiam que se The Rock seria capaz de pilotar Optimus Prime? Será que eles... O que eles pensariam disso? Cara, é meio um encontro de gigantes, né? Quem que ia pilotar quem? Eu acho que essa é a grande dúvida, né? Porque The Rock... Você sabe quem é Optimus Prime? Eu acho que é tipo um boneco de Power Rangers, assim. É, só que é um carro. Ou um caminhão. É um caminhão que vira um robôzão. É um herói. Pode crer, o maluco é o bicho do Transformers. É o Power Rangers do Transformers. Eu acho que é. O problema... Eu lembro que quando eu era criança, eu ganhei um helicóptero dos comandos em ação. Eu não tinha nenhum boneco dos comandos em ação, só tinha um boneco do He-Man. E ele não entrava no helicóptero do comandos em ação, porque ele era muito forte. Talvez acontecesse uma coisa parecida. Nossa, certamente. Talvez o The Rock tivesse que ir em cima do carro, né? É, controlando tipo um touro, assim, por cima, né? É, uma... Montado. Tem uma rédea. Montado no Optimus Prime. É uma boa opção também pra acontecer isso. Porque outra coisa também é o seguinte, o Optimus Prime, ele não teria alternativa. Se o The Rock quisesse montar, ia montar e pronto, acabou. Pronto, acabou. O tamanho do bispo daquele cara fala por ele. É. É, eu acho que é meio por aí. Mas fica aí a dica pra novos filmes aí. Uma... Um crossover. Um crossover. O próximo Velozes e Furiosos, né? É. Claramente. O que eu ia perguntar também pra vocês é sobre os filmes. Quando vocês recebem os filmes, quanto tempo vocês tem pra preparar o roteiro do Choque de Cultura Show pra tipo, ó, beleza, vai ser esse filme aqui. Quanto tempo a gente vai poder preparar? Ou a Globo fala isso com muito mais antecedência pra vocês? É, a gente normalmente faz um dia de brainstorm, assim, que dá pra cobrir dois ou três filmes. Depois um de nós pega aquilo e transforma aquilo num roteiro mesmo, quem vai falar o quê, e dá uma polida e acrescenta coisas. Depois que demora, sei lá, um ou dois dias pra pessoa fazer isso. Depois a gente se encontra de novo e lê uns três filmes por dia e dá uma modificada mais em tudo. E depois mais um dia pra ensaiar aí uns três filmes. É, a diferença também é que quando a gente fazia na internet, como eram lançamentos, então a gente não viu o filme porque não tinha o filme ainda pra ver. A gente fazia mais em cima dos trailers. O que era legal também porque qualquer spoiler seria quase uma evidência, né, não um spoiler. Mas no caso da Globo, a gente assiste o filme inteiro. Até porque ele acabou de passar, então às vezes vale a pena uma cena ou outra inteira você poder colocar pra comentar e tal. Você tem carta branca pra comentar porque não é mais um spoiler, né? O filme acabou de passar na TV, então tá tudo bem, né? Embora muita gente não assista, mas a gente também evita. E nessa fase na Globo, assim, vocês estão fazendo muitos filmes de heróis que eles acabam colocando pra passar de tarde. Mas tem algum outro filme assim mais antigo que vocês gostariam de dar outro? Choque de cultura? Robocop, com certeza. Porra. É, né? Acho que Robocop é uma unanimidade, né? Acho que... É. No livro, no livro a gente conseguiu suprir um pouco essa vontade, assim, porque aí a gente pode escolher, né? Pô, eu acho que a gente falou no Top Socão muito de rock, né? Mas fazer um rock, de repente um especial, todos os rock, então só o rock 3. Menos o 5. Maravilhoso. Menos o 5, né? O 5 não é. O 5 é, mas a gente pode... Pode ser um especial menos o 5. É, existe, mas a gente não fala sobre o rock 5, né? É, melhor evitar. Briga de rua não é boxe, né? Ah, briga de rua. Não vale. Fica bem. Desculpa. Tá tudo bem. Eu sou muito fã de rock, então o rock 5 me dói muito na alma. Não, a gente também. A gente, pra fazer o livro, em algum momento a gente viu um trecho de rock 3, dublado. E é uma das coisas mais maravilhosas que tem. A voz do Mike, a voz do Kloberlanger. O Kloberlanger. É lindo, tudo é lindo. E tem uma hora que ele manda... Aí, otário! Não é o som que ele manda pro rock? Aí, otário! Um dos filmes que eu mais gosto do Stallone dublado é o Stallone Cobra. Ah, claro. É genial. Hoje, é... Você é um cocô. E eu vou matar você. Mano, a hora que eu vejo, a gente fala, mano, esse filme é impossível você ver legendado. Não tem porquê. A gente analisa esse filme no livro. Esse filme é um ícone. O cara cortando a pizza com a tesoura. Agora, você é demais, você é um gênio. Você tá muito nervoso, você precisa comer mais vegetais. Peixe. Peixe é bom. Isso é perfeito. Então, é perfeito. Eu não sei se foi Pedro Leite. Pedro Leite é o nosso editor, roteirista, mentor, o grande... Às vezes, ele é só uma visão. Nosso coach. Nosso coach. O homem do cabelo mais bonito hoje em São Paulo. O cabelo mais bonito é o dele. E ele falava que o Rock, o Rock, não, o Stallone e Cobra, era um filme que tinha 40 minutos a mais. E na edição o Rock tirou. E parece que os 40 minutos a mais era a história. Então, por isso que o Stallone e Cobra, ele ficou um filme quase... É. Um mistério. Ele é um grande mistério. É. É uma cena de violência interlocutada. É um leve fio de roteiro interlocutado com... Uma sugestão. É uma sugestão. Uma sugestão de roteiro é uma boa definição. Mas, enfim... O que eu ia perguntar também para vocês... Deixa eu pegar a minha colinha. Ah, sim. Tem algum outro filme desses caras fortões que vocês admiram, que vocês gostariam de trazer para o Choque de Cultura? Tipo o Schwarzenegger. O maior cumprimento da história do cinema é ele com o Carl Weathers, empreendedor, fazer um top bíceps do cinema. Talvez uma coisa assim. A gente fala do Exterminador do Futuro 2 no livro. No livro. No livro. O Julinho sempre menciona o Schwarzenegger, né? Uma grande referência de atuação para o Julinho. E de bodybuilding também. E de bodybuilding. Mas atuação... Ele não separa o bodybuilding da atuação do Schwarzenegger. É tudo uma grande arte que ele faz, que ele combina tudo. Mas é até bom esse assunto para falar, que a gente vai falar do Exterminador do Futuro 6 no Carburador de Prata 2019, anunciando aqui em primeira mão que a gente vai botar na TV quase agora em dezembro. Estamos terminando de editar. Essa questão do bíceps, ela ajuda muito na atuação do ator, mas só para ficar registrada uma curiosidade, o Schwarzenegger teve problemas atuando em Conan, porque ele tinha o bíceps muito grande na hora de desembanhar a espada. Ele não conseguia. Isso, inventaram isso para tentar diminuir a... Para tentar valorizar a série de bíceps. Eu não acredito nisso. Fisicamente é impossível você fazer esse movimento com bíceps. Eu não acredito nisso. Isso é fácil de solucionar. A espada do Conan, ela tem uma bainha maior do que a lâmina. Entendeu? Para o cara poder alcançar daqui. Então, muitas vezes, quando o Conan saca a espada, ela parece um punhal, porque a ponta é pequena. Mas não é que a ponta é pequena, é que a bainha é gigante. Isso aí é uma coisa mental, uma inteligência que você não sabe. Mas ele pode também colocar aqui, né? Como se fosse uma arma na... Não sei se é muito prática. Bom, com essa polêmica a gente encerra esse bate-papo, então. Deixa a dúvida aí para o amigo acompanhando de casa.